Somo Andaláxia, marchador, daquele que as margens me tiram pra, cantava em terra e a dor. Somo Andaláxia, marchador, de toda a história do Brasil. Somo Andaláxia, marchador, daquele que as margens me tiram pra, cantava em terra e a dor. Olá, começa agora o Manga Larga Marchador TV, programa oficial da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. No programa de hoje as novidades do projeto Caminhos Gerais. Este ano o destaque será uma etapa classificatória na Alemanha. Esporte, as provas funcionais serão uma das prioridades da ABCCMM em 2010. O objetivo é mostrar que o Manga Larga Marchador pode ser usado em diversas situações, cavalgadas, competições e no trabalho da fazenda. Ainda no programa de hoje um experiente e criador que gosta de colocar a mão na massa, ajudando no dia a dia do Aras. Vander Melo do Aras Visão em Lagoa Santa, Minas Gerais. Essas e outras notícias você acompanha agora no Manga Larga Marchador TV. Acompanhar o dia a dia no Aras Visão em Lagoa Santa, Minas Gerais. Essa é uma das paixões do criador Vander Melo, que convive há 25 anos com o Manga Larga Marchador. Ele é daqueles que gostam de botar a mão na massa, ajudando os funcionários em todas as tarefas. Numa manhã de sábado, encontramos o criador Vander Melo, acompanhado do neto Lucas. O Aras Visão em Lagoa Santa, a 35 quilômetros de Belo Horizonte, é a segunda casa do empresário. A primeira nos fins de semana. Antes de conhecer o criatório, seu Vander nos convida para um gostoso cafezinho. Deixamos a cozinha e vamos rumo aos cavalos. Perto das baias, o criador nos surpreende. Torquês, rinete e grosa. Olha ele aí fazendo o casqueamento do garanhão. Em poucos minutos, seu Vander mostra a habilidade, como se fizesse o trabalho todos os dias. 67 anos no longo, não é brincadeira não. Então, a coluna hoje já não ajuda. O olho também já tem deficiência. Então, você tem que usar um óculos, você tem que pedir um funcionário para ajudar. E detalhista faz questão de conferir se o casqueamento ficou bem feito. O nosso sujeito estava com o talão mais alto na parte externa. Então, nós já corrigimos, já arredondamos o casco e ele já está na posição correta. A angulação do talão já está correta. Os marchadores estão na vida do empresário há 25 anos, décadas premiadas. Foram mais de 20 títulos nacionais. Animais do MM8, o livro de elite da raça. Um passado cheio de glória. Um presente que ele define assim. Criar cavalo tem que ser para dar prazer para todo mundo, não para mim, nem para a pista. É criar cavalo para as pessoas utilizarem e ter prazer em utilizar. Satisfação também para quem trabalha no criatório. O gerente José de Souza fez carreira aqui e faz questão de lembrar de tudo o que conquistou. Tudo que eu tenho na vida, hoje, a Mangalarga trouxe para mim, com certeza. Eu trabalho com cavalo desde criança. Então, se eu tenho meu carro, foi o Mangalarga. Se eu tenho minha moto, foi o Mangalarga. Se eu tenho meu lote, minha casa, também foi o Mangalarga Machador. Então, é assim, tudo que a gente tem. A esposa, o filho, tudo é. Tudo vem junto com o Machador. Com certeza. Eu vim para aqui, casei aqui, meu filho nasceu aqui. Então, tudo é com o Mangalarga Machador, com certeza. O neto Lucas, de 7 anos, acompanhou toda a reportagem. Ora no chão, ora montado no cavalo. É ele o principal herdeiro da paixão do avô. Você não tem para quem deixar, você perde o incentivo de fazer. O que você faz, normalmente, é para deixar para a sua herança, para seu neto, seu bisneto, seu filho, sua filha, etc. Então, eu acho que tem que deixar para eles um pouquinho do gosto, pela natureza, pelas coisas do campo. De personalidade forte, o criador não esconde os erros que cometeu no passado. E deixa algumas dicas para quem estreia na raça. Eu acho que o criador novo que entra na raça, ele tem que ter certeza do que ele quer fazer, senão ele vai fatalmente ter prejuízo. Então, ele tem que procurar uma égua de boa qualidade, começar a fazer uma transferência de embrião, de uma égua que ele tenha confiança, que ele goste, que seja machadeira. Se ele se preocupar só com pista, ele vai dar com os burros na água. Lembra também que só escolher uma boa genética não basta. É preciso planejamento e paciência. Então, a nossa preocupação é fazer cavalos machadores, bonitos, e só fazemos isso através dessa pesquisa que a gente usa todo ano. Você usa dois garanhões novos, os mais antigos permanecem cruzando, produzindo fêmeas e machos, e todo ano nós usamos um garanhão novo, que nasceram aqui e foi registrado aqui no Aras. E o criador que faz o casqueamento dos animais, acompanha o trabalho dos funcionários, o nascimento dos potros e o criatório bem de perto, tem, é claro, que montar. Seu Wander, não dá para deixar de lado o que o machador tem de melhor, né? Não, sem dúvida. A montaria é a principal coisa de quem cria cavalos, preferencialmente uma galaga machador. Agora, a avaliação da tropa para ver a evolução, faz-se pela montaria. E a bunda tem que ficar confortável em cima da sela. Mas acho que nós já falamos demais de cavalo, acho que está na hora de comer, né? Tem uma costela nos esperando. Vamos para a sede? Vamos embora, vamos lá, vamos embora, pessoal. E atenção para os próximos eventos e leilões chancelados pela Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Manga Larga Machador. Entre os dias 13 e 7 de fevereiro, acontece a vigésima exposição especializada do cavalo Manga Larga Machador, em Araruama, Rio de Janeiro. A terceira Expo Verão da Costa do Descobrimento será realizada em Arraial da Ajuda, Porto Seguro, entre os dias 4 e 7 de fevereiro. Em Porto de Galinhas, Pernambuco, destaque é a primeira etapa da Copa de Marcha, no dia 6 de fevereiro. Próximo leilão chancelado pela ABCCMM. O quinto leilão peniche e convidados será realizado na cidade de Búzios, Rio de Janeiro. No dia 29 de janeiro acontece a venda de embriões e no dia 30 é a vez dos animais. O evento é da Púpio Leilões. Depois do intervalo, a ABCCMM investe cada vez mais nas provas funcionais. E no quadro Curiosidades, veja como calcular a quantidade ideal de ração para o Manga Larga Machador. Eu volto já já. Vivemos a era do agronegócio. Agronegócio lembra a natureza, a vida, o planeta e o verde. Verde são as plantas, suas folhas, que surgem da terra buscando o infinito. Neste cenário, está a ouro fino, com inovação, qualidade e tecnologia. Com uma cara nova e a confiança de sempre. Ouro Fio. Vocação para o agronegócio. O portal da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Machador oferece diversos serviços online, como consulta ao registro de animais, dicas de especialistas e informações atualizadas da raça. No site da ABCCMM, o internauta pode conferir o ranking da associação e divulgar eventos, como leilões, exposições e cavalgadas. Outro destaque do portal são os classificados de compra e venda de produtos e cavalos, que movimenta mais de 19 mil acessos diários. Criado em 1997, a página eletrônica da ABCCMM mostra informações e novidades sobre o Manga Larga Machador e disponibiliza o conteúdo de revistas e jornais sobre a raça. Os associados têm espaço exclusivo. Pelo site é possível conferir informações sobre os cavalos, solicitar serviços e acompanhar o dia a dia da associação. Não deixe de visitar a página mais completa sobre o cavalo Manga Larga Machador. Acesse www.abccmm.org.br e confira o mundo do melhor cavalo de sela do Brasil. Nutrição e performance para equinos. Guabi. Nove fábricas no Brasil. O programa de alimentação Guabi para equinos atende a todas as categorias destes animais. Rações para potro, animais de explosão, resistência, alta tecnologia. Na exposição nacional do cavalo Manga Larga Machador em 2009, 50% dos animais vencedores usavam os produtos Guabi. Guabi. Porque criar cavalos é uma arte. Um cavalo cômodo, dócil e funcional faz toda a diferença nas cavalgadas e no trabalho na fazenda. Para mostrar que o Manga Larga Machador reúne todas essas características, a ABCCMM investe cada vez mais no setor de esportes. Para 2010, o projeto é ampliar o número de cursos e eventos. O melhor cavalo de sela brasileiro é também um grande atleta. E por isso a ABCCMM quer investir com maior intensidade em modalidades esportivas. Júlio, como é que vai ser esse processo? Bom, desde o ano passado, a implantação do departamento de esportes, a associação vem gerando vários esforços no sentido de fomentar novas modalidades esportivas e aproveitar melhor o potencial atlético do cavalo Manga Larga Machador. Nós vamos estar incentivando cursos, vamos estar incentivando modalidades de três tambor, baliza, timpene, cross. Vamos estar também mantendo o apoio às modalidades que já eram praticadas, como cavalgada planilhada e enduro, por exemplo. Os cursos são muito importantes. Eles vão ser direcionados para quem? São direcionados tanto para o cavaleiro amador, para o usuário do cavalo, como para o cavaleiro profissional que queira participar. e nós vamos ter categorias distintas para todos esses cavaleiros, inclusive para a criançada, a partir dos quatro anos de idade, que estejam acompanhadas dos pais. Uma preocupação no setor de esportes é preservar a qualidade de marcha do Manga Larga Machador nessas competições. Sem dúvida alguma. A premissa da marcha, essa é a principal. Antes de tudo, antes de pensar na prática esportiva, nós temos que pensar na marcha em primeiro lugar. Essa é a principal função do nosso cavalo. E dá para aproveitar também, nessas provas, acredito, a docilidade do marchador, que também é muito grande. A docilidade do marchador é uma característica que é positiva para tudo. Não só para a prática do esporte, mas durante todos esses anos, essas décadas de criação de marchador, essa tem sido uma característica muito forte que facilita tudo, o trabalho de quem treina e o trabalho de quem monta. Um objetivo também de vocês agora é atrair mais jovens, mais crianças nessas competições. É, não só isso, como inserir a família no contexto da prática da equitação. Através do esporte, nós vamos agregar esses cavaleiros, esses usuários de cavalo, gerando oportunidade da prática da equitação. É isso que nós queremos. Então, quem tem lá um filho, um neto, começa a treinar em casa, procura a BCC-MM, procura o setor de esportes, para se profissionalizar nesses esportes. Três tambores, seis balizas. Isso, o departamento de esportes, através dos núcleos, ou mesmo que os usuários e associados queiram entrar em contato diretamente com o departamento de esportes, nós vamos estar dando todas as orientações e uma série de ações práticas voltadas para o incentivo e apoio ao praticante do esporte. Ok, Júlio, obrigado pela entrevista. E só lembrando, então, que os cursos ainda começam nesse semestre. E quem quiser mais detalhes, é só entrar em contato com a BCC-MM pelo telefone 3379-6146, lembrando que o DDD é o 31, ou então pelo e-mail esporte-abccmm.org.br. As rações representam um complemento alimentar indispensável para o cavalo, principalmente na fase de crescimento. Mas você sabe como dosar a quantidade de ração por animal? É o que mostra o instrutor da Escola Nacional de Árbitros da BCC-MM, Sigismundo Rezende. O quanto deve comer o seu cavalo de ração concentrada por dia? Nós vamos explicar essa quantidade, o quanto é ideal disso. A gente fala de uma coisa de meio a um meio por cento de peso vivo. Os cavalos de trabalho, que dividido em três categorias, trabalho leve, trabalho moderado e trabalho intenso. Os cavalos de trabalho leve, são cavalos de cavalgada, de uma ou duas vezes por semana, que a gente indica uma coisa em torno de meio por cento do peso vivo. Isso quer dizer o quê? Um cavalo de 400 quilos, vamos fornecer dois quilos de ração. Os cavalos de trabalho moderado, são aqueles animais de trabalho três a duas vezes por semana, e a gente indica um por cento do peso vivo. Quer dizer o quê? Um cavalo de 400 quilos, vai comer quatro quilos de ração por dia, sendo dividido em duas vezes. Tratando-se dos animais de trabalho intenso, que são esses animais de concurso de marcha, de provas funcionais, de enduros, cavalos que trabalham de quatro a cinco vezes por semana, nós indicamos um meio por cento do peso vivo. Isso quer dizer o quê? Um cavalo de 400 quilos, vai chegar a comer seis quilos de ração por dia. Sempre lembrando, dividindo em três tratos, dois quilos por vez, isso é importantíssimo, em função do trato digestivo do animal, para absorção desses nutrientes. E dessa maneira, a gente tratando, na medida do possível, da maneira mais correta dos animais, com quantidade de ração, ele vai poder expressar o melhor do seu potencial genético. No próximo bloco, expansão da raça. 500 novos criadores se associaram à ABCC-MM em 2009, mostrando a força do manga larga marchador. E as últimas informações sobre o projeto Caminhos Gerais 2010, que terá a etapa classificatória na Alemanha. Eu volto daqui a pouco. O programa de alimentação Guabi para equinos atende a todas as categorias destes animais. Rações para potro, animais de explosão, resistência, alta tecnologia. Na Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador, em 2009, 50% dos animais vencedores usavam os produtos Guabi. Guabi. Porque criar cavalos é uma arte. Vivemos a era do agronegócio. Agronegócio lembra a natureza, a vida, o planeta e o verde. Verde são as plantas, suas folhas, que surgem da terra buscando o infinito. Neste cenário, está Ouro Vino, com inovação, qualidade e tecnologia. Com uma cara nova e a confiança de sempre. Ouro Vino, vocação para o agronegócio. Um cavalo sem fronteiras, assim é um manga larga marchador. A cada ano, cresce o número de criadores em todo o país. Em 2009, a ABCC-MM recebeu 500 novos associados. Um aumento de 10% em relação a 2008. Dos mais de 500 novos criadores espalhados pelo país, se associaram à ABCC-MM em 2009. E que fizeram o marchador crescer 10% este ano, em relação a 2008. Gente nova, com sangue novo, que entra para uma raça sem fronteiras. Empresários, profissionais liberais, gente ligada ao campo, à fazenda. Os novos criadores têm os mais variados perfis. Da cidade ou do campo, o que eles querem é um cavalo cômodo, dócil, funcional. Características indiscutíveis do manga larga marchador e que tem trazido centenas de adeptos para a raça todos os anos. O grande número de eventos em todo o país, a melhora no atendimento aos associados e as cavalgadas com manga larga marchador se destacando, podem ter estimulado esse crescimento. Uma amostra do potencial e da força do melhor cavalo de sela brasileiro foi comprovado na Nacional do ano passado. Cerca de 1.400 animais disputaram as provas.